eu tenho algumas perguntas para fazer muitas o senhor já respondeu no seu discurso algumas coisas a gente gostaria de saber uma das coisas que seria perguntado é porque a opção pela neurologia não precisa perguntar a gente se é só sentir o encantamento que você tem pela especialidade que a gente já consegue saber o porquê e que certamente também é orientou muito de nós o neurologista é um pouco diferente dos outros médicos ele tem uma uma predileção por um órgão difícil ou doenças de difícil tratamento mas certamente é esse é o desafio exatamente é esse encantamento que nos faz escolher a especialidade outra coisa que a gente gostaria de saber você olhou muito para o futuro isso aí é fantástico né e toda a tua atualização dos assuntos pertinentes a gente gostaria de perguntar lá atrás quando que a neurologia começou a ser encarada como especialidade quando que esse termo surgiu você poderia nos dizer é bom eu aí eu acho o seguinte eu eu acho que o cérebro foi ignorado durante séculos só no século 19 século 19 é que a primeira cátedra de neurologia foi criada pelo parlamento francês para um cidadão chamado Jean-Martin Chacon 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 o Chacon é um homem do século 19 ele morreu no século 19 né e ele criou lá um santuário da neurologia em Paris a salpetreira aquele aquele complexo né de hospitais especializados em neurologia e todos seguiram a nós mesmos no Brasil temos muitos médicos que foram se especializados em se especializados em se especializados em neurologia na França e da Europa toda aonde que o Freud foi estagiado com Chacon então o Chacon não só introduziu vamos dizer deu deu visibilidade à neurologia que como criou uma escola extraordinária Pierre Marie de Gerini Babinski e outros tantos né que trouxeram grandes ensinamentos fizeram a neurologia avançar muito mais recentemente a La Joanine Raimond Garçant Jorge Guilherme são todos grandes nomes da neurologia mundial que tiveram como palco a França embora eu reconheça que houve avanços também em outros países principalmente na Inglaterra principalmente na Alemanha e também na Rússia nós tivemos escolas muito interessantes que rodaram o avanço da neurologia Pavlov com a descoberta dos reflexos comissionais escola russa prêmio Nobel a escola russa de neuropsicologia com Alexander Romanov Luria e Vygotsky ensinaram como o cérebro funciona sobre muitos aspectos principalmente através dos fatores ambientais como a cultura transforma o cérebro quando foram traduzidos para o inglês pegaram fogo hoje nós temos a neuropsicologia aqui que foi criada por quem? por Luria nós tivemos na escola inglesa o Seidner da Coreia de Seidner nós tivemos o Parkinson James Parkinson descreveu a paralisia agitante que o Charcot depois disse que devia chamar doença de Parkinson e que pegou o Charcot tinha muito ele gostava muito dos epônimos o epônimo do Charcot tem muitas doenças doenças a doença de Charcot a esclerose lateral aniotrófica a doença de Charcot aliás um parênteses eu ouvi lá nos corredores da Salpetreli que o Charcot um dia conversando informalmente com seus assistentes disse que a maior tristeza dele era ter o nome dele ligado a uma doença tão devastadora e que até hoje não tem cura não tem nem tratamento tratamento vamos dizer assim como é que chama hoje? paliativo não tem tratamento nem para estabilizar então a neurologia realmente é um desafio o cérebro é um órgão fascinante e o ensino da neurologia exige muito desprendimento paciência eu estou dando agora fazendo umas reuniões com o residente lá do doutor Rubens e e eu digo para eles na primeira primeiro encontro primeira conversa que a a propedeutica neurológica é uma espécie de bet no ar da medicina besta negra e eu senti isso na França quando eu estava lá em Salpetreli passavam internos que não iam fazer neurologia mas faziam um internato e eles estagiavam em vários hospitais de Paris eles tinham neurofobia tinha um órgão da propedeutica neurológica você aprende a propedeutica cardiovascular o cardíaco melhor dito e uma manhã você pode depois melhorar a sua audição para bulhas para sopros para arritmia etc mas uma manhã você aprende a tirar a pressão arterial ou ver as bulhas cardíacas a frequência cardíaca a pressão sentado em pé etc etc uma manhã você aprende a neurofabetização que eu chamo em propedeutica neurológica leva no mínimo 6 meses por que isso? por que você tem que ter conhecimento de neuroanatomia neurofisiologia e a patologia neurológica ajuda muito a entender sinais sintomas da propedeutica que você retira com o seu exame neurológico completo então a neurologia existe exige muito muita transpiração e é uma superação de um desafio aliás eu sempre digo para os meus pacientes que se queixam de memória às vezes é uma bobaginha não é uma doença da memória não é o início de uma demência às vezes é um problema atencional às vezes é um estresse uma ansiedade etc eu sempre digo para eles olha a melhor maneira de adestrar o cérebro é vencendo desafios e o neurologista faz isso no dia a dia muito bom muito bom muito bom professor excelente um bate papo extremamente agradável revendo esses dados de cultura de conhecimento tudo o senhor falou um pouquinho da história do início da neurologia como é que começou e tal e do nosso meio o que que o senhor conta para a gente das escolas neurológicas como é que se criou aqui a neurologia então eu vou começar isso não é não é tem um fundamento vocês vão entender eu vou começar a história da neurologia pela Santa Casa de São Paulo que foi o berço da neurologia paulista e a Santa Casa ela tem uma vocação para duas coisas filantropia ela foi criada como hospital filantrópico então ela tem essa esse objetivo da filantropia muito acentuado e uma preocupação com a educação médica porque lá foi o berço de três escolas de medicina e entre 1913 e 1914 se criou na Santa Casa a chamada faculdade de medicina e cirurgia que começou a funcionar em 1914 e o primeiro professor de neurologia lá na Santa Casa e no estado de São Paulo foi Franco da Rocha o cérebro Franco da Rocha mas Franco da Rocha era um psiquiatra tinha formação no exterior mas era psiquiatra e ele dava um curso de neuroiatria neuropsiquiatria mas ele dava ênfase na psiquiatria e ensinava muito pouco de neurologia ele falava no grande ataque histérico de Chacó que ninguém nem dá bola mais que foi uma bobagem do Chacó os gênios também fazem bobagem ali né então o e na na epilepsia psíquica né essas coisas que hoje nem se fala mais só quando a Santa Casa contratou um médico sergipano formado na Bahia que na época era a escola mais conceituada no Brasil não existia a USP nada disso não escola paulista não só quando contratou um nome um médico de nome em Jorras Van Prê é que decolou a a neurologia na Santa Casa então Van Prê quando veio pra Santa Casa ele exigiu e foi financiado pela Santa Casa pela fazer um giro pela Europa então ele estagiou com Digerini Babinski etc. na São Petrelli etc. depois fez um ligeiro estágio também na Charité na Alemanha e ele voltou muito motivado pra ensinar a neurologia moderna daquela época né e formou uma equipe extraordinária né vejam quem participava da equipe dele Oswaldo Lange Lamartine de Assis Paulino Longo Oswaldo Freitas Juliano né e outros né Carlos Gama que foi o pioneiro da neurocirurgia né então ele criou essa equipe e depois né ele infelizmente morreu cedo ele morreu em 1938 se não me engano com 58 anos de idade né a Derbal Tollosa que eu esqueci né então essa equipe é que continuou vamos dizer assim a obra do Anjouro Flampley né e é até interessante que tem até uma fotografia ele dando a última aula dele numa sala lá na Santa Casa onde tinha um quadro negro ele tava escrevendo no quadro negro tratamento da neurociflis pela malarioterapia não terminou esse esse verbete malarioterapia ele teve um ícto apocrético uma hemorragia cerebral ficou internado na Santa Casa e morreu lá isso ele começou em em 1925 aí então esses professores que continuaram a obra do Grand Prix eles uma parte capitaneado pelo Paulino Longo fundou a Escola Paulista de Medicina em 1933 mas curiosamente tanto a USP como a Escola Paulista continuaram usando a Santa Casa para o treinamento dos estudantes de medicina tem até uma placa na Santa Casa da USP agradecendo a contribuição da Santa Casa nessa área porque a USP depois foi criada em 1935 se não me engano pelo o governador era o Armando Salles de Oliveira ele que criou a USP trouxe muita gente do exterior né e em outras áreas mas na área médica esse pessoal que estava na Santa Casa Berbaldo Lossos Aldo Lange Lamartina de Assis eles migraram tudo para o hospital das clínicas que ficou concluído em 1945 mas a origem o berço dessas escolas foi a Santa Casa e a Santa Casa não perdeu o seu cacuete de educação médica ela criou em 1963 atual escola faculdade de ciências médicas da Santa Casa de São Paulo que teve como primeiro primeiro professor eu acho que foi o Otário Leni da Paulista depois o Julião também andou por lá e depois eu em 1970 eu fui para a Santa Casa eu tinha já um currículo razoável como professor adjunto e lá eu fiz a minha carreira acadêmica depois eu fiz livre docência fiz escrevi os meus trabalhos uma contribuição preciosa do Rubens e da equipe montei uma equipe não e que deu bons frutos tá e o Rubens e outros tantos que estão ali espalhados pelo Brasil não esse fator é fascinante no ensino acadêmico o fator a gente atuar como um agente multiplicador de conhecimento você sabe disso Bruno você também milita nessa área Obrigado professor Bom eu vi dados fantásticos eu vi